A CIDADE NO BRASIL O cukup O CIDADE NO BRASIL penis mito ou mammoth split nos ENED COMMAND Ano, a colega de namorado? Tchau! Tchau, uma colega! Você está me olhando? Tchau! Tchau! Você está me olhando para aqui! Eu estou me olhando para comer a comida! Você está me olhando agora? Estou me olhando para comer a comida! Tchau! Não tem nada mais. Não me gosta de comer. Não tem nada. Não tem nada. Deixe-me voltar para você. A gente vai fazer 2,000 quilos. Vamos lá. Wow! Wow! O que é isso? Não! Vou dar urgência na porta É muito bom Fica melhor tomar o bowne Fica melhor Fica melhor Estou no calor Estouallo Estou no calor Ficou Ficou Seu Estou no calor O que é isso? É 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 isso aí... Então, você também pode comer alguma coisa? Ah, eu não vou. Um, eu vou te dar uma coisa. É... Vamos lá, vamos lá. Sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, muito bom. Vamos lá. Original É muito mais Quero comprar alguma coisa? 2,000원 1,000원 1,000m 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 Obrigado. Conocerado, Slashy 못 만들어. 그럼 아이스크림 사러가자. 아 포도 아이스크림? 엄마 따라가요. 가란사람! 조심해 영재. 죄송합니다. 앞에 보고 다녀야지. 앞에. Ah, é isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você escolhe? Muito obrigado. 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 Juntamente. Enfermência de chuco, encerladança? Só pôdo. Pôdo não é pôdo. angente de chuco, não é pôdo. Tem gente de chuco. Pôdo é um pôdo. Tchau. Você está com os carros? Não! Você está com as massas? É todo mundo. Você está com as massas do chão? Você está com as massas? Você está com a massada? Você está com as massas? Obrigado, senhor. O meu próprio negócio O que você achou muito? Não, não tem problema Não se veja Não se veja? Vamos lá, vamos lá.